Estreia dele aqui no carnaval aqui de Salvador É Ele que é Sérgio Paulo e Aracaju Sou Sérgio Paulo e Aracaju Está estreando aqui na gangue do Sérgio agora É Sem rima, viu? Vambora, bora TT, bora TT Vamo provar Quem está sentado pode levantar que a gente vai relembrar o que foi sucesso Pode levantar, pode levantar Eu desembola amigão, minha nega vem Eu desembola que eu também Sem embalar Desembola amigão, minha nega Oh, oh, oh Tem embalé Oh, oh, diga aí Tem embalar Oh, oh, oh Tem embalé Oh, oh, diga aí Tem embalar Não tem lelê 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 Eu vou até parar pra baixo pra fazer Não tem lelê Eu não te dou Eu não te dou Ela vem do Ceara Essa é a lá de roda, vem 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 Essa é a lá de roda, vem Essa é a lá de roda, vem Eu não te dou Eu não te dou Eu não te dou Não tem lelê E que eu não te dou Agua de pote é bananeira Agua de pote é bananeira Todo mundo dizendo, Samba, você vai, olha aí E você pode sambar, devagar devagar E você pode sambar, devagar devagar Quando eu vou pro samba, não vou lá Quando eu vou pro samba, não vou lá Eu levei uma carreira Você levou mesmo, você levou mesmo, foi? Você levou? Você levou? Foi mesmo? A porta Uma cesta de ó Como é que é? Setecentas na hora Hora que o trem corre 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 Agora vamos mais além, vamos mais além Hora que o trem corre 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 Só que...